A CIDADE NO BRASIL Posso dizer que a minha relação com o cinema São Luís acredito que deva ter começado por volta de 86, quando eu comecei a frequentar o Recife. Nasci em Garaçu, mas me criei numa cidade chamada Abreu e Lima, e lá tinha o cinema. Me lembro desde menino, frequentando esse cinema em Abreu e Lima, cinema bem pequenininho, mas era o maior que eu já tinha visto na minha vida. Até que por volta de 86, 87, aqui em Recife, eu tive a oportunidade de entrar no São Luís e foi um encanto para mim. Foi um espanto também pelo tamanho. Uma cena muito forte em mim foi quando as flores acenderam para anunciar o início do filme. e eu achei isso lindo, lindo. E ficava doido para vir no São Luís só para ver as flores acendendo, que eu achava fascinante. Vinha mais por elas do que pelo filme. Tive a oportunidade de vir também recentemente na reinauguração dele, e o que mais me preocupava era se tinham deixado ainda as flores. E para minha surpresa e felicidade, eles mantiveram as flores, e eu fiquei muito feliz e viajei no tempo, porque foi sensacional rever todo esse quadro e esse momento da minha vida. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.